Os astronautas americanos Drew Foistel e Ricky Arnold iniciaram uma caminhada espacial nesta quinta-feira para realizar trabalhos de manutenção na Estação Espacial Internacional, a ISS. A saída de número 209 desde que a estação foi colocada em órbita começou muito depois do esperado, devido a um problema nos testes do traje de Foistel, mas depois de várias tentativas, os astronautas receberam autorização para a missão. Por cerca de seis horas e meia, os astronautas planejam instalar equipamentos de comunicação no módulo Tranquility. O objetivo é melhorar a velocidade de transferência de dados de um instrumento que mede a temperatura das plantas na Terra e que ainda precisa ser colocado em órbita. Eles também devem trocar uma câmera de vídeo de alta definição no lado esquerdo da ISS e substituir tubulações do sistema de resfriamento. Esta é a sétima saída para o espaço de Foistel e a terceira de Arnold.